Super estoque, super novidades, mega Antares, a mais completa variedade de produtos, mega Antares, novidades, praça Presidente Médici, Feira Guai. Estamos aqui em Feira de Santana, Rua Londrina, vem comigo Paulo Silva. Homicídio, homem morto a tiros, conhecido por Mácio. Informação que um rapaz entrou na casa, atirou e matou ele no fundo de uma residência. É flagrante a exclusividade em Feira de Santana, a equipe da DHPP, delegado Luiz Silgueiras, no local. O sargento Mácio, Fábio, da 66CM, também aqui, nesse local de crime, em Feira de Santana. Um rapaz morto a tiros, dentro da residência. Estamos aqui com o doutor Luiz Silgueiras. Infelizmente, um rapaz morto a tiros aqui nessa uma viela, doutor. Parece que um rapaz, pelo nome Mácio, como aconteceu esse crime? Testemunhas nos narraram que a vítima estaria na parte mais tida, lateral da residência, quando um só atirador chegou e deflagrou tiros contra a vítima, que atingiu as costas e a cabeça do rapaz. Ele morava aqui mesmo? Ele morava aí. A casa foi invadida, o cara chegou de pé, porque morto aqui é difícil de entrar, também carro, né? Impossível. Exatamente. Não entrando em carro, nem morto. O atirador chegou a pé, encontrou a vítima já naquela parte lateral e efetou os disparos. E a vítima foi a óbito no local. A casa foi arrombada, sinais de violência para poder o atirador entrar? Não, o portãozinho lateral estava aberto e a vítima estava naquela parte, logo na sequência. O senhor tem que os dois serem conhecidos? Provavelmente seriam conhecidos. Na motivação até agora, a polícia não tem. Nós temos já uma linha de investigação, né? E preferimos não narrar agora para não atrapalhar as investigações. Doutor, quantos tiros a vítima sofreu, doutor Luiz Silgueiras? Foram cerca de quatro disparos nas costas e uns dois na cabeça. Então a execução veio com o intuito de matar realmente? Sim, o atirador veio com o intuito de matar. Muito obrigado, Luiz Silgueiras, bom trabalho para o senhor. Obrigado. O delegado Luiz Silgueiras é flagrante, é exclusividade, é com a gente aqui em Feira de Santana. Portanto, mais o homicídio em Feira de Santana, mais o pessoal morto ativos. Essa cena se repete aqui em uma cidade de Feira de Santana. Infelizmente. 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 Vamos lá. Tchau, tchau.